E de ser o primeiro parabéns pela vitória, eu queria que você fizesse uma análise desse primeiro triunfo na competição, 3 pontos é uma competição curta, então é muito importante você pontuar, como é que você fazia uma análise dos 2x0? Eu fiquei bem contente, Claudinha, acho que a gente propôs bastante o jogo, elas colocaram em prática aquilo que a gente vinha trabalhando, tivemos cerca de 16 oportunidades de gol, o número poderia ter sido outro, poderíamos ter saído aqui com um resultado melhor, com um triunfo mais aberto, com uma vantagem grande no placar. Eu acho que é uma estreia, existe uma ansiedade delas, minha, da comissão, que a gente quer que chegue logo, então fomos consistentes na nossa defesa, conseguimos chegar ao gol com bolas trabalhadas, teve um certo período de tempo ali que a gente tentou só algumas bolas, e aí a gente conversou para que as bolas pudessem ir ao chão, mas estou feliz, na verdade eu acho que o sentimento hoje é de felicidade, por poder estrear bem, a gente sabe qual é o peso dessa camiseta, o peso da instituição, então o sentimento hoje é de felicidade por elas, e até as, como eu falei para elas, até as 23h59 a gente fica feliz, e amanhã é dia de treino novamente. O que você fala agora um pouco das substituições, você volta no intervalo já com a Raíssa, no lugar do Muriano, você promove a entrada de Jaqueline, Caio, o Loirão, e aí tem esse fase um pouco de Ilane também, para entrar, né? Dessa mudança que mudou taticamente no time, por que você escolheu que as jogadoras entrassem? Na verdade a gente viu ali, que onde a Ju estava jogando, às vezes ela acabava fechando bastante, né? Então eu pedia para que ela abrisse um pouco mais, e a Raíssa entrou para fazer um pouco mais, a gente estava vendo que as bolas eram nas costas da zaga delas, e a Raíssa entra para pedir essas bolas um pouco mais atrás delas. A entrada da Lourão e Ilane para a velocidade, né? A gente coloca, a gente viu onde essas bolas podiam entrar melhor, né? Cheguei aqui, tudo eu ouço a ele, agora vocês estão contagiando minha cabeça. Mas para que ela pudesse receber mais essas bolas em profundidade, e a Lânia é velocista, né? Então, nós interessa a velocidade dela. Quanto a Jaque e a Lourão, é que eu vi que nós estávamos com 2 a 0, mas eu gostaria que a gente tivesse mais volume de bola lá na frente. Então eu acabo tirando a Camila, para que quando nós não tivéssemos a bola, a Dan fechasse um pouquinho, e a gente fez uma espécie de 3, 4, 3, subindo para 3, 3 e mais 4 lá na frente, né? Isso dá 10, não passei, vou saber errado. Então eu queria enxertar mais as zaga delas, para que elas não conseguissem sair com essa bola, e a gente tivesse a posse no ataque delas. Quanto mais longe do nosso gol, melhor para a gente. Foi muito nesse sentido. Deu para ver um Bahia muito bem preparado fisicamente também. O que você fala dessa importância de estar tendo esses treinos, nesse período de treino, desde 15 de janeiro? Como você vê que essa pré-temporada foi importante para o resultado de hoje? Muito bem lembrado. Nós tivemos aí erros, acertos, mas eu vou ficar mais com o acerto. Tivemos um início de preparação, parece ser há muito tempo atrás, mas isso hoje, nesse tempo, eu gostaria de exaltar o pessoal da Saúde Performance, que esteve junto, para que eu não me esqueça, né? Vou começar lá de cima, a Natália, a Arivan, Antônio, Daniel, Paulo, Jackson, não sei se é a Thayana, Thay, Kati, isso, é que aqui a performance inclui principalmente o pessoal, que trabalhou muito bem com a gente, a Kati, a Thay, deram esse suporte, e permitiu que a gente conseguisse correr. Tivemos duas câimbras, mas elas correram demais, né? E acontece que, eu ia falar que está um pouquinho pesado, mas é porque choveu hoje, né? Então, não conseguimos fazer milagre quanto a isso. Então, acaba que elas sentem um pouquinho, mas eu nem sei os números do GPS, mas eu acredito que elas devem ter batido aí fácil, 9 quilômetros, e bastante alta intensidade. Então, a pergunta é muito boa, porque a Saúde Performance teve muito presente, deram um suporte muito bom, e a gente conseguiu estar aqui hoje, porque essa integração, ela é necessária, né? Respeitando o que eles passam para a gente, e o que a gente precisa fazer no dia a dia. Pronto, para finalizar, para finalizar, foi seu primeiro contato com a torcida do Bahia, né? Estou com um grande número, mas vieram alguns torcedores prestigiar, e também foi o primeiro contato da torcida com você. Te ver na beira do campo, como é a Aline ser ali. Enfim, como você achou, o que você achou dos gritos da galera? Eu gostei, eu gostei. Acho que o torcedor passional é muito bom estar presente. A gente, a gente, e o mais importante, a gente ouve, tá? Porque está ali do ladinho, está no cangotinho aqui, a gente ouve o que eles falam. Eu gostaria que eles começassem a vir mais, né? Hoje eu não sei quantas pessoas tiveram, mas foi um público muito bom, e que possa ter cada vez mais, que a gente possa apresentar um futebol bom, para que a torcida venha a nós. Como eu falei anteriormente, a gente sempre vai buscar, marcar gols, a gente sempre vai buscar os três pontos, para que a torcida goste do que a gente está apresentando. para que a torcida venha a vir mais.